E o Hakai que mesmo sendo um gangster barra pesada trava na frente das mulheres, mas sua própria irmãzinha o dedurou e ele morre de amores pelo Mitsuya. O Shiba é muito forte. Rina! E esse silêncio do nada? Ah, Hinatinha, não esquenta com isso. Sempre que uma garota além de mim fala com ele, o coitadinho trava. Que esquisitão. Então, Hakai, já que você é vice da segunda divisão, deve se dar bem com o Mitsuya, não é? A gente se aguenta. Pro Hakai, o Mitsuya é quase o irmão mais velho. Ei, nem me fala. O Taka é um pé no saco. Esse aqui morre de amores pelo Mitsuya. Deem uma olhada no telefone dele. A tela de bloqueio dele é o Mitsuya. Esse cara é maluco. Enquanto a da trouxa aqui é o Hakai. Essa menina é maluca.